Olá, eu sou a Hayat. Gente, a Hayat desmaiou depois da atualização. A gente já chamou a Samu, mas ela nunca vem. Eu sei que todos vocês pularam a intro. Estou de volta. Aqui voltei, já não aguentava mais esperar por essa atualização, é tanta coisa que fiquei tonta e confusa do que iria gravar, falar ou editar primeiro. A atualização chegou, sem dúvidas uma das melhores e maiores atualizações do Wildcraft. O passe Wild finalmente está disponível, com um novo animal de estimação exclusivo, eu ainda vou comprar o Pass Gold, mas quando vocês estiverem assistindo, eu talvez já tenha o passe Gold. Mais dívidas. Para a alegria de todos tem um lado grátis, mas fiquei triste porque o grátis só tinha uma skin exclusiva, que é o do lobo, queria que tivesse todas, mas está bom assim, tem jogos com passe que nem dá nada bom. Skins, roupas e acessórios exclusivos para lobo, raposa e urso, sim, tem roupas e acessórios, achei lindo, eu quero todos. Essas são as missões do passe, tem a diárias e as semanais, e elas dão experiência para subir o nível no passe. Estou nem brincando, as missões são fáceis. Claro que é fácil para você. Você é campeã do Wild. Óbvio, se o do Wild for que nem o passe de outros jogos, essas skins e itens nunca mais irão voltar para o jogo. Como falei, o Wild Club foi para R$ 31,99. Para quem é novo assinante mas quem já assinou, continua pagando o preço anterior. Skins exclusivas que só podem ser obtidas no passe, amo todas. Novas skins místicas do crocodilo, gostei, parece um dinossauro, para mim é uma mistura de espinossauros e de metródon. Novos animais de estimação. Furão, que é a coisa mais linda, dá vontade de apertar em que seu novo irmão futuramente. Se você trazer mais um animal de estimação para casa, eu vou usar meu casco para amassar ele. O furão amassou. E um tucano, quero os dois para minha coleção. Roupas e acessórios místicos para chita e crocodilo, que por sinal ficaram incríveis. Tintas para peles, que juro que tentei achar, mas não achei, acho que só aparece para pintar o pelo, quando você ganhar a matriz da cor. Suporte do jogo. Agora no menu do jogo para facilitar o jogador a fazer perguntas e pedir ajuda. Animal jogável Gorila, que já fui logo comprando, agora tem mais espaço para um novo animal jogável. Escolhi um nome, conheçam o Scar, uns pessoas se remoendo, porque o Scar não pode ser um gorila, só um leão. As skins lendárias do Gorila e seus acessórios. Esse aqui é as informações do Gorila, o bicho é forte, olha a chance de crítico dele. Novo mapa floresta da China, amo a cultura chinesa e japonesa, e a decoração também, esqueci de baixar. Não, é chinesa com Jota. Tá falando do erro lá na comunidade, né? Tá tudo escuro, mas aqui ó, é que é o S. O S fica mó longe do Jota, é que o Jota. Essa daí não tenho nem desculpa. Mano que mapa lindo, sério, eu falei que ia vir mapa. Esses são todos os animais que você pode enfrentar no mapa. O boss me deixou impressionada, ele é um dragão chinês. Sério o boss mais lindo até agora, nunca pensei que iam botar um boss assim, será que dar para matar? Tá óbvio que de gorila não. Então vou com a Mel mesmo, ele é bem forte. Eu gosto da Mel. Você gosta dela porque ela não fala. Claro, já temos um lobo azul falante, um cachorro rebaixado, e uma zebra muito linda, não necessitamos demais. O boss é fácil, ele dá 65 diamantes depois de derrotado. Pegue filhotes na boca no multiplayer, finalmente lançaram. Agora dá para fazer RPS e minifilmes. Você nunca viu um filhote derrotar um boss com a ajuda de adultos. E minha ajuda. Você não é importante. Que isso, ingrata. Booster para experiência, velocidade e energia, vão ajudar bastante a completar missões e a evoluir o nível. E sim o bônus do Wild Club em experiência junta com o do Booster. Nova casa templo chinês, amei e essa é minha nova casa por enquanto. Amei os detalhes e as lanternas da casa. Conjuntos de emojis. Lince, urso e golfinho vou comprar a do Lince. Depois eu compro todos, meu Deus esse clã não cala a boca para quem pergunta e se é meu clã e Nikinami. Meu clã é o Z Elite nível 6, o clã rank 11 no rank regional. Indo para o oceano. Skins de arraias lendárias, gostei quero a verde. Roupas e acessórios lendários para golfinhos, tubarões e arraias e roupas e acessórios Wild Club para golfinhos, tubarões, gostei de todos. Peixe balão achei fofo. Eu não sei porquê mas estou rindo da cara dele. E a água viva admito que ela é muito linda. Essa foram todas as novidades da atualização. Deixa o seu like e se inscrevam, e até o próximo vídeo.